Com medo, o assessor de moda que foi baleado não quis gravar entrevista, mas enviou um vídeo mostrando que já está em casa, se recuperando do ferimento na perna. Impossibilitado de trabalhar, por irresponsibilidade da GCM, sou um rapaz autônomo, agora como é que eu faço para trabalhar? O assessor foi baleado em um shopping da região da 44 durante uma suposta fiscalização, que mirava lojas que vendem roupas falsificadas. O caso foi registrado na polícia como lesão corporal dolosa, ou seja, intencional. Segundo o boletim de ocorrência, o autor do disparo é Miron César Cardoso de Aguiar. Miron é agente da Guarda Civil Metropolitana, mas está afastado da corporação desde o dia 6 de maio, por motivos de saúde. Nesta quinta-feira, foi aberta uma sindicância na Corregedoria da GCM para apurar possíveis irregularidades funcionais por parte do servidor. O documento destaca. Fatos oriundos da região da 44 disparo arma de fogo. Ele foi apresentado ao Corregedor-Geral da nossa instituição ontem, por volta das 16 horas. Foi realizada a oitiva do mesmo, realizado o recolhimento do armamento para a perícia. Esse armamento será encaminhado à Polícia Técnico-Científica para comprovação do disparo. Segundo o comandante da GCM, Miron agiu de forma independente. Ele não estava trabalhando, estava no seu horário de folga, passando ali pela região da 44. Ele viu a ação ali por parte da fiscalização e da instituição e interviu ali naquela situação de maneira independente, sem o consentimento do comando da instituição e do comandante daquela operação. Paranhos afirma que a operação na 44 foi feita pelo PROCON e pela fiscalização de posturas do município. E que a guarda prestou apoio, como acontece habitualmente. A instituição estava lá, junto com os demais órgãos de fiscalização da Prefeitura de Goiânia. Já havia sido realizado uma ação em uma rua acima. Quando chegou na rua dessa galeria para fazer a fiscalização lá na mesma, houve essa situação onde os comerciantes ali, por vender mercadorias falsificadas, não quiseram deixar e conseguiram, infelizmente, que o poder público não fizesse o papel dele. Mas, em nota, a Secretaria de Planejamento de Goiânia afirma que uma equipe da fiscalização de posturas, composta por três auditores fiscais e três auxiliares de fiscalização, foi enviada à galeria para atender a uma solicitação da Guarda Civil Metropolitana. Procurado por nossa reportagem, o PROCON Municipal optou por não gravar entrevista, mas assessores endossaram a posição dada pela GCM. A defesa de Miron enviou um vídeo explicando a versão dele. Ele, como estava passando pelo local da região da 44 para fazer algumas compras, presenciou uma equipe acuada, em menor número, sendo, vamos dizer assim, sendo literalmente agredida por alguns transeústes, inclusive por esse cidadão que acabou alvejado.